Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Gerson Oliveira, suporte de refrigeração especializado em câmeras frigoríficas. Se você é novo aqui no canal, pessoal, já se inscreve aí, já dê seu gostei, tá bom? Deixe seu comentário. Se você não sabe o que é refrigeração comercial, se você nunca trabalhou com isso, então cola aqui no canal que você vai saber tudo sobre câmeras frigoríficas, refrigeração comercial e muito mais. Bom, pessoal, hoje eu tenho uma dica aqui, nós já estamos finalizando ali a montagem. Eu tenho uma dica pra passar pra vocês sobre a válvula de pressão, ó. Não sei se você conhece, vou virar a câmera aqui, vou mostrar pra vocês melhor ela aqui, vou abrir ela aqui, que ela tá no plástico ainda. Já tenho duas instaladas ali, já instalamos duas. E eu vou contar pra você um pouquinho pra que que ela serve, quando colocar e por que colocar, beleza? Então, sem mais embora, bora pro vídeo. Bom, galera, então essa aqui é a minha válvula de pressão, ó. Não sei se vocês já viram uma válvula dessa, tá? Olha aí como é que ela funciona, tá? Olha como ela é. E eu vou te mostrar aqui como ela funciona. Bom, pessoal, ela é instalada dessa forma, tá? Com a resistência pra cima, beleza, pessoal? Ó, aqui dentro é uma resistência. Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês aqui, porque ela não tá abrindo aqui. Então eu ia mostrar pra vocês. Eu vou tentar aqui e mostro pra vocês, tá? Então aqui ela tem uma resistência, que ela é ligada aqui direto, tá, pessoal? Ou seja, todo o tempo ela é ligada. Você vai ligar ela num disjuntorzinho, no quadro de comando, tá? É individual pra ela. Nessa caso alguma coisa acontecer, desarma o disjuntor, beleza? Então, pessoal, ó, ela tem um ping-pong aqui embaixo, uma bolinha, tipo uma bolinha de ping-pong, tá vendo? Que ela é assim, ó. Ó, ela fica assim, é... Impedindo que o ar que lá tá... Que entra por aqui, né, pessoal? Né, aqui entra o ar que vai estar lá dentro da câmera. Vou mostrar pra vocês lá dentro da câmera. Aí o ar entra aqui, né? E quando a pressão da câmera está muito elevada, está com pressão lá dentro, aí essa bolinha aqui de ping-pong, aí o ar vem, né? Essa bolinha pula pra cima aqui e sai do ar. Aqui também tem outra, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí elas ficam assim, ó. Se você virar aqui a bolinha, ó. Tá vendo? Aí se ficar assim, se você instalar ela assim, pessoal, se você instalar ela assim, vai ficar aberta, né? Ó lá, ó. Lá tem um furo, vai ficar saindo ar aqui, certo? Então ela é dessa forma aqui, ó. Aí você instalar ela assim, correto? Aí ela vai ficar com as bolinhas pra baixo tampando a saída de ar, tá? Ainda mais que vai estar ligada a resistência, então não sai vento por aqui, beleza? Então ela fica assim. Aí quando a pressão da câmera fria é elevada, né? Há uma pressão lá dentro por causa da porta, dos forçadores, resistência, enfim. Aí a pressão entra aqui levantando as bolinhas, tá? Aí sai a pressão aqui por fora. Aqui tem outra, ó. Dá pra mostrar? Ó lá, aqui também tem outro buraco, enfim. Tem duas bolinhas aqui dentro, tá bom? Aí, pessoal, é muito importante você ligar a resistência, pessoal. Por quê? Se você não ligar essa resistência, vai criando umidade aqui dentro do cano, né? Nesse cano aqui, ó. Vai criando umidade aqui dentro e vai congelar. Ok? Então aí a válvula vai estar inutilizável. Vai estar congelada aqui dentro e não vai adiantar de nada. Então, liga a resistência. Senão não adianta. Isso aqui, pessoal, é mais pra câmera congelada, beleza? Isso aqui é mais utilizado em câmeras congeladas. Onde, dependendo se a porta estiver abrindo. Né? Então, se você está com problema de porta abrindo dentro da câmera fria, então uma das soluções é essa aqui com a programação correta, pessoal, tá? Eu já vou explicar isso pra vocês sobre essa programação, tá? Que é muito importante também. O que acontece? Muitos clientes relatam, ó, já essa porta está abrindo, a porta está abrindo. O que acontece? De noite, né? Ou quando a porta fica muito fechada e ela está com uma pressão lá dentro. Aí faz o degelo. Quando os ventiladores ligam, se não estiver programado corretamente, se a sonda não estiver no local correto, né? O que acontece? Ela acaba de fazer o degelo e está quente o evaporador, certo? Aí, vum! Aquele evaporzão é mandado pra câmera fria criando uma pressão, né? E acaba que a porta abre, porque não tem pra onde o ar sair, a pressão sair. E acaba empurrando a porta e quebrando, já vi até quebrar o trinco da porta, pessoal. Então, eu vou mostrar isso lá pra vocês, tá? Então, é muito importante ter a válvula de pressão, tá? Que é essa aqui. E também uma configuração correta, tá? Que é no programador lá. Qual que é essa programação, Jefferson? Vou explicar aqui pra vocês, mas lá dentro da câmera fria, beleza? Então, bora lá. Vou mostrar as válvulas instaladas. Se necessário, instalar outra. A gente instalou uma, nenhuma câmera deu certo, não abriu mais. Então, nós vamos instalar só uma nessa nova que a gente tá montando, pra ver se resolve. Vou mostrar lá pra vocês. Aqui, galera. Tá um pouquinho escuro aqui. Então, ó. Aqui tem uma válvula e ali tem outra. Tá vendo ali, ó? Vou dar um zoom aqui pra vocês derem uma ideia. Olha lá, ó. Tá vendo? Ela tá ligada ali. Nós vamos arrumar ali, que a gente tá montando essa aqui, né? Essa aqui já tá pronta. Vou mostrar pra vocês lá, porque aqui tá apagado, tá, pessoal? A luz lá, tá arrumando lá. Tá vendo? O fiozinho, a gente arruma ali, o fiozinho. Arruma direitinho, cola ali. Se a gente tiver uma cola quentezinha pra ajeitar, se tiver uma canaletinha, tá? A gente vai... Vamos lá, sei. Então, ela fica dessa forma, ó. Tá vendo? Pra fora, ó. Pedaço. E vamos ver lá dentro como é que ficou lá. Vou mostrar pra vocês lá dentro. Aqui, galera. É... Tá vendo? Então, aqui é os evaporadores, correto? Tá? Ali, ó. Não dá pra me enxergar ali, pessoal. Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Olha lá, tá vendo? Se não ligar a resistência, também tem um gelinho ali, ó. Ela vai congelar lá dentro. Entendeu? Então, aqui, pessoal. A configuração também, a configuração que é ligada aqui, pessoal, é o quê? Funciona o motor, certo? As sondas estão no cano de sucção, que é o lugar correto de estar. Quando tá uma temperatura ali, mais ou menos, menos 5, menos 6, né? No evaporador ali, um tempo, só o motor funcionando, sem os ventiladores, tá? Aí, depois, quando encheu a serpentina, né? Uns... É... Mais ou menos, aí, até chegar a menos 5, mais ou menos, a temperatura do cano de sucção, aí, os ventiladores ligam. Aí, só tendo ar frio, evitando de... Tá, ar quente aqui pra câmera e... É... Ter uma pressão aqui dentro, a ponto de abrir a porta. Então, com essa configuração feita e com a válvula, a porta não abre mais, né? Então, foi feita essa configuração aí, beleza? Então, galera, aqui, ó. As configurações do evaporador, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá? É no F19 e no F20, ó. Temperatura do evaporador S2 para retorno do ventilador após drenagem. Essa aqui, a sonda vai estar lá na sucção, ou alguns fabricantes no caninho do evaporador, né? Na serpentina. Quando atingir uma temperatura ali, mais ou menos, 5, que o motor... Só o motor vai estar funcionando e os ventiladores não. Ou seja, então vai dar retorno, correto? Porque não vai estar condensando, certo? Então, ali, a gente põe ali 3 minutos, tem uma temperatura ali de menos 5, alguma temperatura desse formato. Que aí, quando atingir a menos 5, né? O motor, os ventiladores vão ligar. Então, ó, ó, temperatura de drenagem. Ou não? Temperatura do evaporador S2 para retorno do ventilador após drenagem. Então, após drenagem, né? O motor vai funcionar, vai trabalhar com certa temperatura, alguns 2 minutinhos, 3 minutinhos e vai voltar. Vai ligar. E também no F20, ó, tempo máximo para o retorno do ventilador após drenagem. Se caso no F19 demorar muito atingir a temperatura, então você programa aí para uns 3 minutos, 4 minutos, o F20. Tempo máximo para o retorno do ventilador após drenagem. Então, ele vai ligar independente se a temperatura bateu ou não. Beleza? Mas isso vai evitar ter pressão dentro da câmera fria, certo? E, pessoal, também, lembrando, ó, não esqueça de usar isso aqui, ó. Isso aqui, ó, eu preciso de mostrar para vocês. Ela é colocada aqui, ó. É colocada aqui, ó. Está vendo? Para dar o acabamento para o lado de fora. E dentro você faz o acabamento lá com o SicaFlex. Então, beleza, pessoal? Entendeu aqui a nossa válvula de pressão junto com a configuração do evaporador. Não adianta eu não fazer essa configuração corretamente, a sonda no lugar correto, e só colocar a válvula de pressão e achar que vai dar tudo certo e vai acabar o problema. Não, tem que fazer essa regulagem aqui também. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido. Espero que eu tenha ajudado você em alguma coisa aí no campo, né, da câmera frigorífica. Se você tiver com esse problema de abrição de porta, a porta abrindo com pressão, então faça essas configurações da forma correta que você não vai ter mais esse problema, tá bom? Então, se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve no nosso canal se for inscrito. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Tamo junto. Vamos aprender a geração comercial e câmeras frigoríficas, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Até mais!